Eu tô na Itambé News, com essa toda boa aqui do lado eu tô na Itambé News Arrasou, bom demais! Itambé Vídeos fazendo mais uma cobertura completa Hoje aqui em Ribeirão do Lar com essa pessoa maravilhosa, um show de umidade Rapaz, a gente viu que show maravilhoso foi esse, a galera no clima Não teve quem não caísse na vibe do piscirico Eu tô muito feliz, que bom que vocês gostaram É, eu sou o instrumento do povo, onde o povo tá, onde o piscirico tá, o povo vai E onde o povo sente verdade, porque o pessoal sabe da história do piscirico É a história verdadeira de música e de amor, principalmente por eu ter vindo lá de baixo, da raiz humilde É que o povo vai onde eu tô e eu faço a festa ferver sem muita história A galera do interiorzão da Bahia vai toda pra Salvador, curte o show de piscirico E a gente já quer saber o que é que tem de novidade pro Carnaval 2020 Porque eu sei que tá quente hein Tá quente, tá quente é, tá quente Galera, vai começar a enquete das votações da música pro Carnaval Votem muito em tá quente A gente fez um projeto esse ano que é o Salva É um projeto com um conceito massa Onde a gente investe na qualidade do evento pra quem vai curtir o evento A gente investiu na culinária, investimos na toda a estrutura do evento E na verdade a agenda do piscirico esse ano a gente fez o Salva baseado no show que a gente tá fazendo da música Tá Quente Que mostra toda essa plástica da Bahia, essa visão da Bahia que é tão gostosa, tão amada por todos E os turistas quando vêm de fora querem ver Salvador, querem ver a Bahia e o piscirico é um instrumento disso Então, esse ano no Carnaval a gente tá lançando, lançamos uma música com o Pablo Vittar Que é parabéns A gente lançou Tá Quente É com pouco tempo, já tem um milhão de views Eu espero que a galera continue vendo E ainda vem várias surpresas daqui pra frente A gente volta pra contar Do Brasil a fora do Iapocaxi, piscirico é sucesso Obrigada E a gente, o verdadeiro Carnaval chegou aqui em Ribeirão do Largo Com Márcio Vitor, piscirico Vamos acompanhar Eu quero saber, eu quero saber Eu quero saber qual é a galera mais alinhada Eu já tenho Abraça os amigos Abraça a galera Se recorra pra voar Pra querido Um, dois, três Abraça as mulheres E sai do chão Um, dois, alegria, alegria, alegria Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eita porra! Todo mundo no sorim! É agora, hein? Um, dois! Vista, vista! Ela vai sec Entre as mulheres! Seja no chão! O que é isso? 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 O que é isso?